Bom, Cauã, a gente falar de A Viagem de Pedro, na verdade, é a gente fazer uma elaboração e uma retrospectiva de pelo menos cinco anos, que é desde quando eu ouço falar desse filme. Ao longo desses anos, você já fez tantos outros projetos. E eu lembro muito bem da ideia inicial, quando o Mário Canivello e o Maurício Zacarias te apresentaram essa possibilidade de fazer esse recorte da vida de Dom Pedro I. A ideia de ter um olhar feminino foi do Mário. Quando o Mário trouxe isso, eu concordei na hora e imediatamente falei que tinha que ser a Laís. Mas por motivos óbvios, eu sou fã do trabalho da Laís, da obra dela, e já tinha falado do interesse de poder trabalhar com ela, etc., 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 que eu era um admirador, que eu era um fã. E aí foi muito bacana, porque eu liguei e ela atendeu na hora. Não foi difícil, assim, foi fácil a comunicação. E depois dessa ligação, a gente já marcou um encontro, eu, ela e o Mário. E aconteceu, foi orgânico. Naturalmente, a gente trouxe a Bionica, porque a gente tinha trabalhado com a Bianca, com o Fernando, com a Karen, da Bionica Filmes, no filme com a Tatá, uma quase dupla, e no Reza a Lenda, que foi dirigido pelo Homero Oliveto. Então, foi um processo muito orgânico. O Laís teve esse desejo de contar, como imaginar, convidar o espectador a imaginar como teria sido essa travessia de quando o Pedro é expulso, ele vai embora do Brasil, ele volta para Portugal e vai em busca de reconquistar o trono que foi usurpado pelo irmão, o trono da filha. E ele consegue vencer o exército do irmão, que era o de 80 mil soldados, com 7 mil soldados mercenários, que ele consegue por conta de um acordo com a Inglaterra. Um traume. Um projeto, em que você acreditava que isso funcionaria. Mas esse espaço de terra, O filme, como você falou, ele traz aí assuntos de pautas urgentes da sociedade contemporânea, fala de racismo, fala, discute questões políticas e principalmente discute a questão da mulher, no sentido que vocês têm uma diretora, que é a Laís Bodans, que as mulheres do filme e da vida de Dom Pedro I são mulheres muito fortes e que tiveram uma importância fundamental na vida dele e nas decisões dele, como a Leopoldina e a própria Domitila. E, mais do que isso, o filme faz um recorte muito na questão da sexualidade de Dom Pedro I, da potência sexual dele. Da impotência sexual dele, nesse momento. É, exatamente. Mas que isso também mostra essa fragilidade desse momento de Dom Pedro I, não é? Sim, sim. Ela convida o espectador a entender como era esse cara completamente num momento impotente da vida dele. E a gente retratou ele de formas muito... de formas engraçadas, de formas sempre sublinhando a virilidade dele. E eu não acho que tem melhor ou pior, mas o nosso filme convida o espectador a um olhar mais decadente desse momento e de como ele consegue reunir forças para ganhar essa guerra. A gente fez uma preparação longa, assim. E uma das coisas que eu gosto de fazer, para mim, na verdade, é importantíssimo para mim como ator, é fazer improvisações antes de começar a filmar, rodar, chegar no set, assim. Imaginar como foram certas situações. Trouxe também para eles um pouco essa sensação de como seria o set. A Laís convidou muita gente que estava tendo a primeira experiência. A gente começou filmando num navio da Marinha Brasileira, chamado Cisne Branco. A gente veio de Salvador até o Rio de Janeiro, mais precisamente Arraial do Cabo. Paralelamente a isso, eu li bastante sobre Dom Pedro. Muitas vertentes diferentes de um historiador X para uma historiadora Y. E eu decidi seguir o caminho que a Laís seguiu, que é de também imaginar como é que seria esse cara encarando essa impotência com uma esposa linda, jovem, que quer ter um filho dele, ele não consegue. E a Domitila perde o seu valor quando eu perco a Leopoldina. A Leopoldina foi uma figura importantíssima na construção do Dom Pedro. Muito mais do que a Domitila, que quando eu iniciei o processo de construção, eu focava mais na Domitila, na paixão. E quanto mais eu mergulhei, cavei e entendi do personagem, nesse diálogo com a Laís e com os meus colegas, eu, na verdade, fui mudando a minha percepção e fui dando... Estou sendo repetitivo, mas fui dando muito mais valor à Leopoldina. Esse desafio de filmar no navio, como você falou, inclusive contracenando com não-atores e mais do que isso, com atores do mundo inteiro e passando por idiomas e sotaques completamente diferentes. Cara, isso foi uma delícia, Simone, porque eu pude entrar em contato com todos os tipos de colega, eu pude... E todos muito carinhosos, muito parceiros. Ficar dentro da traquitana que a gente construiu para inventar esse barco em alto mar, que era uma traquitana, um cenário que ficava constantemente se movendo e todo mundo tinha que atuar o balanço do mar junto com isso. Então, era muito engraçado. Quando acabava o set, você, às vezes, se pegava ainda fazendo o balanço do mar, entendeu? E às vezes, quando a gente falava assim, de sacanear, falava, cara, para, já acabou o set, sacou? Agora a gente está indo para o hotel. E foi muito gostoso, assim. A gente não pode deixar de falar de Christian e Renato, uma novela, enfim, que passou por todos os percalços da pandemia, teve gravações interrompidas, voltou, muda de formato, já que ela vira uma obra fechada e, de repente, você também agora, com a novela no ar, é um espectador, que, inclusive, não pode contar muita coisa, porque qualquer coisa que você fale é uma revelação. Eu queria que você me falasse desse desafio de fazer mais uma vez gêmeos. Você já tinha desempenhado gêmeos em Dois Irmãos, mas nessa novela são gêmeos completamente diferentes. como é que foi? Como é que é fazer Christian e Renato? Para mim, é um presente. Acho que um ator tem a possibilidade de fazer gêmeos duas vezes na carreira. Sei lá, deve ser raríssimo. Eu não sei nem por onde começar. Eu acho que vou começar pelas dificuldades que a gente enfrentou ao longo da caminhada. Eu acho que... Eu tenho certeza, meu analista ia falar, acho ou não, eu tenho certeza, que já é um desafio você ser um dos protagonistas da novela das nove, já é um desafio você ser um dos protagonistas fazendo gêmeos, e é um desafio ainda maior quando você tem esse volume de trabalho e a gente enfrenta as dificuldades que a gente enfrentou, como todo mundo que estava filmando na época enfrentou durante esse momento tão delicado que foi e que está sendo ainda a pandemia. A gente teve duas interrupções, uma de mais ou menos, a primeira de mais ou menos uns seis meses, a segunda de um mês. Eu gosto de acreditar, Simone, que isso trouxe muitas camadas, como eu falei do filme A Viagem de Pedro, eu vejo hoje em dia as dificuldades que os projetos enfrentam como formas de aumentarem a dramaticidade e trazerem... Você tem que encontrar soluções que, na verdade, não são as comuns para entregar o trabalho. Eu me mantive preparado o tempo todo, mesmo durante o período em que eu fiquei parado, quando eu soube que a gente ia retornar, eu voltei a me preparar, fiz uma preparação longa antes de começar a filmar, de uns três meses. Quando a gente parou, fiz mais uma preparação de um mês, um mês e meio, e me mantive sempre aquecido como ator mesmo, e estando com a cabeça no projeto. Então, acho que isso me ajudou e essas interrupções não foram o desafio que eu achei que poderiam ter sido para mim. Christopher, que brincadeira é essa? Não é brincadeira nenhuma, não. Eu sou seu irmão. Eu estou muito feliz com o resultado, porque eu acho que é impossível acontecer novamente o que aconteceu, de você ter uma novela inteira, mais de 100 capítulos, você poder construir o arco dramático do seu personagem, sabendo exatamente o que vai acontecer. Um dos maiores desafios que a gente enfrentou foi gravar tudo fora de cronologia. Na última semana da novela, eu estava gravando o capítulo 107, 107 e o capítulo 27. Então, eu posso agradecer a todos os nossos continuistas que foram extremamente importantes, foram 14 meses de filmagem, nunca tive tanto tempo no set. Obviamente, sábado da tarde, às três horas da tarde, alguém falava assim, olha, Cauã, tipo Aline, tchau, Cauã, bom final de semana. Aí, cinco da tarde, o Zé de Abreu falava, tchau, Cauã, tchau, a gente se vê na segunda, tchau. Aí, André Horta, às sete, falava, tchau, Cauã, e eu ficava lá até às nove. Então, eu posso falar que foi um projeto, e ainda mais pela angústia do personagem, um projeto muito solitário. Um personagem que me convidou a enxergar certas coisas. Minha mãe, minha mãe já tinha sido, minha mãe foi adotada, aí eu descobri melhor como a minha mãe foi adotada, minha mãe perdeu uma irmã por desnutrição. eu tenho uma história super trágica por parte da minha família, a família da minha mãe. A minha avó adotou a minha mãe, ela era uma deficiente física, adotou a minha mãe, ela era mãe solteira. São muitos os braços e os caminhos tristes que a família da minha mãe teve, até chegar na minha geração, na geração do meu irmão. Então, eu acabei entrando em contato com tudo isso. Mas foi tão interessante, porque eu fiquei muito mexido como ator, mas raras foram as vezes que eu levei isso para casa, sabia, Simone? Interessante falar sobre isso. Foi um projeto, eu já fiz vários projetos que eu me misturei mais e que eu precisei digerir melhor. Eu não sei se foi a longa preparação, eu não sei se foi estar bem resolvido com certos assuntos. Eu perdi a minha mãe para um câncer há dois anos e meio atrás e sinto saudades dela, mas eu estou bem resolvido em relação a isso, tanto eu quanto o meu irmão, que foi o meu dublê no projeto, trabalhou comigo, contrassenou comigo, o Pavel, o Pavel Reimond. E era um desejo da minha mãe de ter os irmãos trabalhando juntos. Então, a novela acabou proporcionando uma coisa inimaginável para a gente. Então, eu entrei em contato com muitas coisas que me trouxeram na verdade, eu dialoguei com a impotência da minha infância e da história familiar, mas me trouxe potência na construção e na transformação disso tudo em arte. Mas o texto da Alice é muito potente. Eu estou muito bêbado ou você também está vendo tudo dobrado? Realmente, a gente é muito parecido mesmo. Não é parecido nada, a gente é igual. Vem cá! Tira a roupa! Tira a blusa aqui! Pause! Ah... E o que você está fazendo? Nada. Co-co-co-co-co-co-co. O que você está falando? Isso? É o co-co-co-co. O que é co-co-co? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. E a gente fica repetindo isso para sempre. Obrigado.